Aqui o fluxo de carros e pedestres é constante. As ruas em torno do prédio histórico da Universidade Federal do Paraná são o trajeto diário de muita gente em Curitiba. Mas os passos apressados pouca chance dão aos detalhes da paisagem urbana. Quem passa pela rua Alfredo Buffrem mal consegue perceber a joia escondida em meio à arquitetura clássica da antiga construção. Mas nesse vitral está desenhado o símbolo maior da UFPR, seu brasão. Se pelo lado de fora a sua beleza é discreta, por dentro suas formas e cores atraem os olhares e remontam à história da construção da própria Universidade. Um ícone que merece destaque e por isso ganhou mais uma versão. O vitral, construído entre 1947 e 1952 por Júlio Gebrá, agora será imortalizado na forma de um selo postal. A ideia de fazer o selo comemorativo dos 106 anos da UFPR foi de resgatar a história mesmo da própria instituição. No selo nós fizemos o brasão, que é algo que remete à história da própria Universidade. A escolha da imagem se deu através de um desafio lançado ao fotógrafo da Universidade. Um novo olhar, uma nova perspectiva para estes 106 anos de história. A proposta era a seguinte, fazer uma foto inusitada do prédio histórico. Eu acho que o nosso prédio histórico é um dos prédios mais fotografados de toda Curitiba. Então eu comecei a buscar por fotos internas, algo que representasse o prédio de uma maneira não tão geral, um pouco mais específica. Quando você se depara com isto aqui, não tem como você fugir, né? Ele é lindo, ele é perfeito. No brasão da Universidade Federal do Paraná, uma tocha ilumina o globo. Trata-se de uma referência ao movimento positivista, em que o conhecimento traria luz à humanidade, por meio da ciência que o homem alcançaria o progresso. Uma imagem que afirma a vocação e a força da Universidade, a capacidade de gerar desenvolvimento através do conhecimento.